Nossa, agora que eu vi ali, aumenta 89% o efeito de qualquer gem engastado nesse item, esse item não vale para gemas lendárias, então ele não está dando 10%, ele está dando 90%, praticamente, 9 vezes praticamente, só que aparece 10% ali embaixo, então não sei, estou confundido agora, agora que eu vi o segundo negócio ali. Uma senhora de muito respeito aqui, hein? Posso abrir a porta aí, senhora. Meu caminho ficou mais claro. Meu caminho ficou mais claro. Era interessante para mim. Um amigo foi raptado pelo culto. Pelo culto? Eu os vi arrastando alguém para a mansão de Leoric. Talvez seja o seu amigo. Hum, sinto dizer que não vai ser fácil chegar lá. Vai sim, pô, tem teleporte. O cajado de um poderoso xamã, Khazra. Foi uma tolice. Os caprinos enlouqueceram e me afugentaram para a caverna. O cajado está na minha carroça, nas terras altas. Se você levar lá a barricada dos Khazra, talvez eles deixem você passar. Ah, eu já jogava bastante de Khazarin já. É muito bom jogar com ele. É por isso que eu nem meia de jogar de monge no Diablo. Eu já jogava bastante com os personagens do Diablo do Geraldo. Carazinho, rasinho, eu já jogava bastante. O Shul, que é o Necromancer, também joguei bastante com ele. Ah, eu ganhei de experiência aumentada, cadê os bichos? O Decker não tinha lá ainda. O Decker não tinha lá ainda. Seu tamanho ele permite expedir cargas elétricas quando atacada. Por isso, poucos dos que tentaram estudá-la detalhadamente sobreviveram. Incluindo muitos acadêmicos notários. Aliás, é melhor deixar eles certinhos. Aí, meu Deus. Caramba. A habilidade ali está tão forte. Ai! 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 Ai. Ai! Foi muito bom! Ai! 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 Ai meu Deus! Ai! Ai meu Deus. Eles deveriam ter fugido quando podiam. É, tem a skill dele até que ele vai contar uma história pra sair todo mundo que fica dormindo. Parar na frente dele. É bem a cara do Decker aquela skill. A gente joga por lá. O que é? Tá, a gente joga. A gente joga um pouco. Tá, não. Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Há muito tempo, cinco clãs da tribo Imbaru saíram de Teganzo e foram para o norte. Depois da transformação em Kazra, apenas alguns anciãos ainda sabiam usar magia. E eles a ensinaram aos mais inteligentes entre os mais novos. Esses são os xamãs Kazra, os mais perigosos da espécie. Eu nem lembro ao estudo. Ainda não posso usar, não posso usar. Estou lá do lixo. Ah, é verdade. E qualquer outro. Eu tenho duas. A habilidade aí também é muito boa. Muito bom. Onda de luz. Qual que é a onda de luz? Ah, ele aumenta o dano do sino. Porra, mas eu não gosto de usar o sino, eu juro. Demorreu, velho. O inventário é limitado. A quantidade de itens que você pode carregar é limitada. Para tomar espaço, vende seus vídeos e seus comerciantes. Ah lá. sonhando de luz. E não potaçamos força. Fala e engaging. Ah, não gostei não, não é? Ah, e vende vocês também. Aíro! É?! Ainda não posso usar, não posso usar. O que é o que é o que é o que é? Que tipo isso? 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 Que tipo isso Que tipo isso? Que tipo isso? Que tipo isso? Eu sou mim, ele é tu! Ah, agora eu fiquei triste Tô cansado dos joguinhos velhinho Eu sou ele, tá todo mundo cansado Eu vou encher todo mundo de porrada Não posso, eu vou te ouvir Ah pô, aí voou Tá tendo uma pecinha aqui Não, grande chupa né velho Ah, derrotar o chupa Eita porra, por que ele? Eita porra Como que eu vim parar aqui velho? Puxa Mas o que que é isso? Preciso esperar mais Vou morrer em frente Vou morrer, vou morrer em frente Tô vivo, tô vivo Pô, mas só uma bruxata aqui velho Não consigo! Vou ver! O cara roubou meu frag, né? O que eu liberei aqui? Não vou usar. Esse aqui... Qual que é a diferença de o bônus de dano aumentado para a quantidade de dano causada aumenta? Tipo, pra mim é a mesma coisa. Ah, tá. Esse aqui aumenta o dano que eu causo, esse aqui aumenta o dano que os inimigos tomam. Tipo, pra mim é a mesma coisa. Eu não sei diferenciar, velho. É aquele negócio de árvore de habilidade. Ah, você ganha 3 de ataque, 2 de ataque, 2 de ataque e 2 de ataque. Se o cara toma mais dano ou eu causo mais dano é a mesma coisa? O que muda? Confuso esse daqui. Não, é o que muda? Eu não sei. Ah... Ah, iam. Ah-ah-ah-ah-ah-ah! PORCEITAGEM PORCEITAGEM 0.0000001 A gente não enfala a coisa Que tão insignificante que deve ser Ainda Se aparecer uma arvore dourada essa uma hora vai ser embaçada Porque ela tem vida pra caralho normalmente A azul já vai ter muita vida A dourada então Toma 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 O que você falou da minha mãe? Ah não O cara xingou minha mãe e não posso passar? Ai é foda Sua sorte que eu não posso passar amigão Seu azar que agora eu posso Ainda não posso usar Ainda não posso usar Ainda não posso passar amigão Deixa eu pegar uns itens azuis fora aqui Para pegar a calça robusta Cadê o cara que estava xingando minha mãe aqui? Fala de novo Fala de novo aí Meu Deus Meu Deus Que gracia Eu adoraria vender mas não tem teleporte aqui perto né? Tento aqui Para voar de novo Esquisito Vem cá Ai, então era o portal pra mim? Vamos ver. Eu escravei umas coisas novas, dê uma olhada. Eu escravei umas coisas novas. Eu vou usar azulzinho primeiro, já passando da fase de usar azulzinho, não é verdade? Sei que você me entende. Agora, essa bolsa de crochete que eu cato, pode vender, esse aqui também pode. Esse é o melhor que o cara tá usando. Eu acho que é o melhor que eu tô usando também. Bem pensado. Bem pensado. Usarei isto. Esse é o melhor, hein? De qualquer forma, eu ganho mais destreza com esse negócio aqui, mais 30, então perdeu da joia primeiro de menos. Só que eu vou guardar isso da joia pra depois que eu aprender a tirar eu pegar a pele de volta. Esse aqui pode vender. Esse aqui também. Esses outros aqui eu acho que eu vou guardar. Não é hora de prantear os mortos. Desforjar e tirar joia? É hora de tirar as lágrimas e desbanhar as ruas. Não é hora de passar. Não se pode ter piedade. Não tem piedoso. Vamos aqui né. Arridação. Reciclar Bravo Tá, está aqui Vamos também tirar Para pegar o Jor de volta Aí eu vou equipar Onda incapacitante Qual que é a onda incapacitante? Ah, eu não uso onda incapacitante Jogou, jogou Alcance mortal, é o dash Nesta aqui Porra, eu quero buff para o caminho dos 100 punhos Cara, na moral Pô, aí sim Buff para a ofensiva das 7 estrelas Eu gosto Remove o curso de espírito Os inimigos atingidos pela ofensiva das 7 São congelados Aí sim Aí nesse caso Vale a pena ficar com isso aqui Porque eu vou congelar os caras Ahn Vem aqui dentro da palma explosiva Parece que não tem gás para vender Esse aqui também não vou usar Então foda-se Tá, agora que o jogo perguntou Eu não quero fazer mais não Fiquei na dúvida agora Aqui, eu preciso aqui Aqui Apareceu? Você tem certeza? Não, não tem mais Agora que você perguntou Eu não tenho mais É, voltei lá embaixo Nessa caceta Mas só que eu vou botar um lugar que eu estava Ah, o portal estava indo para o tempo imundado Não é lá que eu estava Era não? Estava aqui fora Como é que eu estava lá dentro? Sim, está aqui Sim, está aqui Ah, bom Ah, bom Ainda não posso usar Ah, bom Ah, bom É fácil de ver o congelamento no chão Ah, é fácil de ver o congelamento no chão, né? Não tem mais O que é isso? Eu queria achar um checkpoint pra pegar meu cereal A caverna do clã da lua Exatamente Exatamente A muito tempo venho me esforçando para dominar as artes sombrias Finalmente consegui resultados pois mais Magda me reconheceu Ela me prometeu uma tarefa especial para elevar a glória eterna do grandioso Mal posso esperar até que ela a revele amanhã Ok A tarefa, tire o lixo pra fora Bom Vamoskurir Para evitar Vc 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 A tempestade rompe! 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 Contarei histórias sobre isso por um bom tempo! Essa história que você quer contar vai demorar 5 horas! Fala, amigo! Olha! Meu amigo! Ahn! Vou botar esse daqui, né! Punho da causa! Valeu uma causa do meu punho! Porra, o bicho tá level up, velho. Esse bicho chato, né, velho? Eu digo que a gente sou atordoado, se torna elétrico. A gente não é espirito, né? Bem, né. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Vamos lá. 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 Sempre quis lutar contra alguns desses. Pimpa, 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 pimpa. Caralho! Help! Nossa senhora! Caralho! O que foi, boy? Aí. humm Eu preciso morrer Sai desse cantinho aí na moral mano E aí Aplausos E aí Meio ta achando de acerto crítico, coloca no lugar desse aqui Não sei o que é isso aí, não sei o que é isso aí. Nada a ninguém ensinando, mas eu sei o meu verdadeiro lugar. Sinto-me severamente irritado. Acabou essa caverna. Foi bom enquanto durou. Não! Quase que eu fiz merda. Ah, vamos continuar entrando aqui porque eu tinha... ...alado no pé. 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 Pomba! ...alado no pé. ...alado no pé. ...alado no pé. E aí Caramba, tem um show aqui pra gente Posso dar meu level up em paz agora? Hummm, é... Vai ter que esperar a habilidade de cooldown aqui, né? Vamos ver. Você recebe uma explosão de espírito, um aliado místico luta ao seu lado aumentando sua regeneração de espírito. Vamos ver como é que é essa aqui. A de fogo é muito boa. Era só essa. Voltou a ficar azulzinho agora. Ah, não sei, cara. Se demoraria mais que turno. Porque turno tem todo um momento de pensamento e tal. Não sei. Algo a se pensar ainda. Eu queria fazer com rolagem de dados e tal, pra ficar bem... RPGzão, né? Se dá. Vamos ver, né? Porque eu não sei modelar direito. Então dependeria de pegar a assa de pronto e tal. As tribos locais de Kasra tornaram-se uma séria ameaça. Eles atacam caravanas e exploram áreas onde nunca foram vistos antes. Você tem que dar um jeito nesse problema. Pagaremos 25 peças de ouro para cada cabeça de Kasra que você nos trouxer. Pô, já tem 87 cabeças, já, mano. Então aproveitar que eu achei o teleporte aqui. Eu vou só pegar um negocinho pra eu comer. Eu já volto aí, gente. Volta aí, velho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pega, pega. Pega pra fugir Pega pra fugir não, amigão A habilidade ainda não precisa Carguei pra vocês, eu não quero tudo Ainda não posso entrar Tudo bem Você subiu o uau, mire todo o picoula Não, não, não Eu quero ir morrer estuda, não é toda hora. Eu quero ir. Tchau! Dá pra congelar também, eu consegui congelar ele, mas não foi suficiente. O dono do mod do alien é o dono do mod do Springtrap, então é preciso ver o lançamento se o Scott permitir. Ah, eu não acho que o Scott tem problema com essas coisas não, senão ele proibiria também um monte de fã-games que tem do Five Nights. Ele até gosta, eu acho. Dados devidos créditos... Isso eu acho admirável da parte dele. Pô, a comunidade de Five Nights é tão legal, fazer esses vários fã-games aí. Tem que apoiar mesmo. Tchau! 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 Cuidou o ponte que ta subindo o tiro Deve ser aqui, é ponte de controle Ta com cara de mansão é mansão Outro Goblin de tesour lá em cima Outro Goblin Põe a frente porra Ai Acertei que isso Acertei Pô, esse tava com vida pra caralho também, né? Ainda não pode usar. Ainda não pode usar. O que é isso? Finalmente, executa uma investida curta com o primeiro ataque, os inimigos recebem danos sagrados adicionados em um curto período de tempo. Aumenta a velocidade de movimento, não é brabo. Alacridade, aumenta a velocidade de ataque de geraduras de espírito em 15%. Aí vai arrebentar o primeiro espírito, nesse caso. O que é que eu vou pegar a velocidade? E aí E aí E aí E aí Onde está o jardim da mansão? Cadê um batuco? Já está com 3 metros de altura. O bicho está com 3 metros de altura. Cadê um batuco? Cadê um batuco? A atividade ainda não está. Beleza! Beleza! A atividade ainda não está. Beleza! Acho que é lindo esse jardim, hein? Ah não, não, já apareceu ali. Ainda não posso usar. Sai do gato. Ainda não está faltando. Ainda não posso usar. Ajude-me. Ajude-me, por favor. A habilidade ainda não. Ajuda-me, socorro. Estou preso aqui, mano. Sai, sai, sai. Sai daí, porra! Ainda não posso usar a habilidade. A habilidade ainda não recaiu. Obrigado, Sibon. Obrigado, Sibon. Obrigado, Sibon. Obrigado, Sibon. Obrigado, Sibon. Ainda não posso usar a habilidade. 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 A habilidade ainda não recaiu. Pedra dos Espíritos. Cabeça. Uma mão aí na cabeça. Uma mão aí na cabeça. Hmm... Oh, pra monge, hein? Vamos dar ali. Qualquer clarão seguinte mesmo? Não sei. É a primeira. Aí, toda vez que eu usar a Cielo, eu ganhei de Espírito. Hmm... E agora? Será que vai a gente trocar? Tipo... Esse Espírito vai fazer falta, velho. Ah, o Espírito faz parte, sem dúvida. Ah, o Espírito faz parte, sem dúvida. O que eu tô mais preocupado, na verdade, é perder os 164 de vida por acerto ali. Sei lá. Vamos testar. De fato. Eu vou colocar essa runa aqui, de qualquer forma. Que aí a gente não perde tanto a XP assim. Agora minha cabeça brilha. Minha calvície. Aí tem que colocar agora o clarão, né? Porque senão não vai adiantar de nada. O clarão, eu acho que a gente pode colocar no lugar do sopro, talvez. Pô, aí ficou difícil, hein, velho. Saudades barra do Ragnarok que tem... Sei lá, 30 espaços de skill, velho. E você que lute pra usar tudo. Não sei o que eu troco, velho. Esse combo tá tão bom. Ah, vai o sopro, mano. Fazer o quê? Parece que não precisa, porque já vai restaurar o Espírito. Ah, mas eu nunca falei que o BRU é bom, velho. Eu só falei com saudade da barra. Parece que aumenta a duração de cegueira, velho. Vou perder só o dor adicional lá que eu... Que tava dando o negócio. E também a curva. A mansão assombrada. Mas é claro que ela os atrairia. Não, não. O que aumenta o dano de inimigo cego, eu acho que é minha passiva só aqui, ó. Cegada, congelada, atordoada. 20%. Não, não. Não, não. Explore a mansão de Leoric. Vude pra caralho! O que é isso? Os Perzerkers sombrios são considerados demônios menores, mas sua força ainda excede muito a dos humanos. Eu encontrei feitiços na Catedral escritos pelo próprio arcediço Lazarus explicando como evocá-los. Rezo para que não existam cópias para esses feitos. É melhor que esse conhecimento terrível se pegue. Há um novo peão no jogo. Uma menina chamada Leia. E os espiões disseram que ela é filha da bruxa Adria, que se esconde nos desertos de Caldelo. Informe ao mestre imediatamente! Peraí, antes de abrir a porta, deixa eu dar mais uma colherada aqui. Nunca o mortal matou nossos irmãos com tamanha facilidade. Morram dignamente! Lorde Deliel recompensará seus sacrifícios! Salve! Vocês vão morrer igual aos seus irmãos! Destraia-me enquanto eu preparo a armadilha mortal! Que bom que ela falou que vai preparar a armadilha mortal! Sacou, o cara voou muito errado! Não, 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 não. Não, 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 não. Os deuses me agraciaram. O Decker morreu, mas ele espalhou a Pokédex. O cara ajudou-nos pra caralho, gente. Por isso que é bom, hein. Agora compensa mais usar esse negócio aqui. Congelar depois de serem puxados. Não. o quietado deles, pois eles não terão conosco peraí amigo, já fala com você já, mas como é que eu não tenho que ficar vindo então, fala aí ok cadê a armadura mortal? cara, estou cheio de coisa aqui vou aproveitar que eu achei o teleporte agora e vou voltar lá vendo os negócios é, ela avisou né, é o mínimo eu tenho umas mercadorias novas que podem te interessar eu estou usando o primeiro depois vende o que eu não consigo usar pode vender o soqueiro também daibu 198 de dps bufa palma explosiva 0 esse que aumenta mais a d13 e vai bufar os punhos trovergentes não é esse aqui né porra meu, só queria uma coisa que bufasse a desgraça ali que eu tô usando. Mas tá bom, né? Ah, mas não é melhor o caminho de 100 punhos. Ah não, pera, agora ficou bom. Eu não tinha visto essa melhoria ali. Toda vez que a gente bater, vai dar uma carga estática e essa carga estática deixa de espalhar para todos os outros inimigos que tem de carga estática. Aí, eu não tinha visto. Como que upa o ferreiro? O jogo não me ensinou a fazer isso não, gente. Como que upa? Treinar aqui. Ah, garotinho. Ilimitado, porra! Tá bom? Nível 8? Senão fica pobre. Tá porra. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, muita coisa. Quero ver armas. Aí o cara não faz arma, né? Aí é foda. Aí é uma pegadinha aqui para forjar armas, tá? Cadê punhos? Punhos, punhos, punhos. Angual, massa, varinha. Cadê os punhos, velho? Ah, nem o ferreiro faz arma para mim. Oh, na moral. Vale a pena salvar um mundo desse? Eu acho que não vale. Aqui, aqui. Arma de punho. Meio merda, né? Meio merda. De nível 45 ainda. De nível 40 é pior que eu estou usando. Ventos cortantes. Não estou usando. Não, eu vou perder os 3, não vale a pena. Esse aqui também eu vou perder os 3, não vale a pena. E esse aqui. Também. Esse aqui eu estava usando antes, então já era. Por hora, nada que preste para mim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Interessante Interessante Inclusive eu tinha equipado isso aqui mas não foi Agora deu certo Quero botar uma batalha muito mais rápida Mas eu não tinha equipado então Que as pessoas evoluíram Então aconteça comanda Eu sempre quis lutar contra um dos desses. Eu sempre quis lutar contra um dos. A habilidade ainda não Complicado Ai eu vou bonito em Tudo que eu viria cara é super legal Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não posso usar. Ai, velho. Como que pode ter tanto bicho assim, né? Como é que a humanidade vai ganhar? Vai ganhar nunca, velho. Um milhão de demônios pra dois manos. 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 Um milhão de demônios pra dos manos. Exat... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos de novo. Vamos lá. A habilidade ainda não resiste. 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 Se sacrifica para curar você. Ah, ilude. Não preste. Eu estou curtindo para a cara de jogar. A habilidade ainda não resiste. A habilidade ainda não resiste. A habilidade ainda não resiste. O que aconteceu? Eis o açougueiro. Cabo fresco. Então, está bom. Carme fresca Carme fresca Ah, ele grita e depois ele corre Carme fresca O que é isso? 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 Ah, que bizarque aqui! Vou botar na campanha mano! A habilidade aí Ainda não posso usar A habilidade ainda não vai dar o gol 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 Promessa de caldeon O DPS aqui é bom pra caralho Desculpa Busca cientifica A habilidade ainda não faz A habilidade ainda não vai dar o gol Vamo lá encontrar o estranho que com certeza não é o T-Rail Com certeza não é o T-Rail, imagina Pô, eu tô mal, achei que era reticida Muito bom né, João Ainda muito bom Estou morrendo É que a sua espada Minha espada? Eu me lembro Eu era um arcanjo do paraíso celestial Eu era a encarnação da justiça Eu era Eu sou T-Rail Que surpresa Que surpresa, ninguém esperava por essa Assim, quem jogou só o Diablo 3 Imagina que eu esperava mesmo Mas quem jogou Diablo 2, o Resurrection Na hora, meu O mesmo duplador é o cara Tem nem como Eu agora lembro qual é o aviso que lhes trago Belial e Asmodan Os últimos senhores do inferno Estão libertando as marés sombrias Para afogar o mundo em trevas A sombra de Belial Já engoliu Caldeo Eu sou o punho dos deuses Belial e seus demônios Não me assustam Temos que voltar logo a Tristran E nos preparar para Tchael cagou para a minha bravata Tchael cagou totalmente Para a minha bravata Beleza amigão, vamos voltar para a Tristran Ah, por hoje está bom Só vou pintar umas coisas aqui Que... Eu quase fiquei louco hoje Quase fiquei maluco Eu escrevi umas coisas novas Dê uma olhada Pô, essa arma de punho é muito boa Uma pena que... Não é dourada né É muito boa Aumenta em 13% O dano da ofensiva das 7 estrelas Aí... você me ganhou Aí você me ganhou Não precisa falar mais nada Coisa Coisa Golpe Ciclone Tanto eu não uso Golpe Ciclone Veio Mas eu ganhei mais destreza Então... tá valendo Hum... Aqui eu perdi de destreza... Não quero Também não quero Também não vou usar Também não vou usar Também não vou usar Também não vou usar E essa aqui também já pode dar adeus Aqui também Deixa eu ver se o maluquinho não quer nada aqui. Excelente! Adeus, protetor de tristeza. Excelente! Adeus, herói da profecia. As escrituras falam do mal que você enfrentará em Caldeon. E eu estou certo de que... E que você... Ele tá precisando de uma calça. Esse aqui vai te ajudar mais. Ah, ele não pode usar. Que pena. Então o resto vira reciclagem. Eu vou falar com o mano. Ele só para terminar vai. Opa. Olha lá, Shihai é o mercador É mole? O cara é foda, velho Ah, acho que sim, né, amigão Meio que já fiz tudo aqui Sem arrependimentos Meu querido Redrick Não se desespere, meu amor Você fez tudo o que pôde O nosso tempo juntos Significou mais do que posso dizer Mas no fim O destino foi cruel A sua força é importante na luta Contra os horrores deste mundo Meu último desejo é que você Encontre o seu caminho Com amor, Mira Então, já podemos partir para cá Bora Um cutscenezinha antes de dormir Ah, é o funeral do Decker Eram só histórias Meu tio viu o que ele queria ver Decker se sacrificou para proteger este mundo Mas ainda há trabalho a fazer O que você entende de sacrifício? Ah, vai tomar no cu O meu filho É sério isso? Ah, não Tirai A lei do paraíso Nos proíbe terminantemente De interferir no mundo mortal Porém, você o fez Sem evitar Eu sou culpado sim, Impérios De fazer justiça Enquanto você se esconde Atrás de seu trono Silêncio! Você responderá Por suas transgressões Você não pode me julgar Eu sou a justiça encarnada Nosso propósito é maior Proteger os inocentes Mas se nossas preciosas leis Os impedem de agir Então, eu não serei mais seu irmão Você escolheu Ser um de nós? Sacrilégio Assim, eu caí Voluntariamente Destruiu a terra no processo Aí todo mundo Dá até a mão aí Para o momento Já pensou? Pois a humanidade É a única esperança Do mundo Eu nunca acreditei Em suas histórias loucas Seu trabalho Inacabado É que você é no jogo Diabo 2, né minha filha? Eu joguei Na verdade Eu vou terminar O cara abre mão da divindade Mas não da espada de cash nele, né? A espada de cash não abre mão Só da divindade Esse de Israel Esse cara é uma figura Esse cara é uma figura Agora que Tristram foi salva Irei a Calden A grande metrópole do Oriente Ela caiu diante De um dos derradeiros Senhores do Inferno Eu a libertarei Ok Eu vou xingar a arma de ninguém não Tem nada a ver com isso daí Tá, eu vou aproveitar que saio daqui Ué, eu sou feio mesmo Até aí nada de errado Eu sou feio mesmo Eu sou feio mesmo